Oi gente, está começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, gente, eu vou gravar um vlog Eu, pela manhã Eu estou indo na escola Eu já estou pronto, com o uniforme Daí, já escoveu o dente Mas eu estou esperando a tarde E eu vou tentar gravar o máximo lá pra vocês, tá bom gente? Eu ouvi você, eu ouvi você Maria Joaquina Eu vou no banho aqui Eu vou no banho aqui Eu vou no banho aqui Pronto gente, esse foi um vlog meu na escola Eu não consegui gravar muito Porque ela não pode, né? Consegui gravar o máximo que eu consegui E hoje nós não fizemos quase nada Sorte Já cheguei aqui no canal, já troquei de roupa Né? Então gente, esse foi o vídeo Não esquece de se inscrever e deixar o like Ativar o sino das notificações pra não perder nenhum vídeo E tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto